Música Camisa vermelha Galera do canal Simão Pecuarista Tô aqui em Garanhuns, tá certo? Vou fazer a feira de galinha aqui Mostrar um pouco da feira aqui pra vocês Tá certo? Fazer um diferente, diversificar Esse aqui é meu amigão aí, ó Vendedor de galinha Viu pessoal? Muito bom aí Vou mostrar aqui pra vocês Não esqueça de deixar aquele like lá pra ajudar E divulgar aí o canal Aí pessoal aqui As galinhas aqui na feira de Garanhuns, tá certo? Todos os sábados Olha ali, ó Esse cabo aqui, ó A gente boa demais Ô meu amigão Você vai passar o preço das galinhas aqui pra nós Você vai ficar enrolando Com certeza Olha aí Pronto, o frango desse aqui, ó O frango desse é vinte pontos Vinte reais, pessoal E esse galo aqui? Olha aí Esse galo é vinte e cinco Vinte e cinco, pessoal Olha aí, ó E uma galinha dessa daqui, ó Galinha dessa é vinte também Olha aí Muito boa aí a galinha aí Tá certo, pessoal? Olha aqui, ó Gente boa que chega aqui na feira Procura esse cabo aqui Tá certo? Na feira de Garanhuns aí Como é o nome desse? Esse daqui é o É o dominado, viu? De Garanhuns Bom, pessoal Aqui a gente vai Continuar aqui, tá certo? O vídeo aqui Vamos descendo aqui na feira Olha lá Hoje a feira é meio devagar Movimento pouco, né? É carnaval Tem o nosso amigo aqui também Ó, pessoal Vou mostrar pra vocês O que é feijão de corda Tá certo? Pra quem Pra quem não conhece O que é feijão de corda Olha aí, ó Feijão de corda Muito bom Ah, quanto feijão de corda Meu cidadão, um quilo Dez reais Dez reais o quilo aí, ó Viu? Muito Muito gente boa aí Os meninos aqui, ó Feijão de corda, pessoal Eu dou o nome de feijão de corda Porque ele tem essa baixa de grana Tá certo? Então, o pessoal Que chama feijão de corda Em outros regiões É feijão fradinho, né? Olha aí Tá certo? É isso aí, gente Valeu Um abraço pra vocês aí, Ju Valeu, valeu, cara Então, vamos descendo aí, pessoal Vamos mostrar aqui também Olha aqui, pessoal Tá certo? É É a quanto essas galinhas, senhora? Esse espito Sim Tá de doze Doze reais, né? Não, só pra me filmar, tá certo? Tô filmando a feira aqui Obrigado Olha aqui, ó Tem uns galetas aqui, pessoal Também Olha aí, ó Muito bom Tá de quanto a doze de ovo aqui, senhor? Aí vem pela bandeja A bandeja é dez reais Dez reais a bandeja, pessoal Com trinta, isso? Com trinta Trinta ovos aí, ó Dez reais Dez reais Muito bom aqui na feira de Garanhuns Tá certo? Muito obrigado, meu senhor Olha aqui, pessoal Tá bem? Aqui, ó É, tá de quanto essa perua? Essa aí é cinquenta Cinquenta reais aí, pessoal A perua Muito bom Nossa amiga aqui Gente boa aí Viu? Todo mundo conhecido aqui, pessoal Na feira de Garanhuns É, e um frango desse Tá custando quanto? Esse bichão aqui, grandão Sim Vinte reais aí Tudo na média de vinte reais aí, ó Muito bom Viu? Tá vendo que a nossa mão Precuarista Hoje tem mais pouca criação, né? Por conta do carnaval, né? Tem pouca gente, né? Tá bem cedo demais, né? Olha aí, gente Aí, ó Pra você ver Dá certo? Olha, tem mais outras peruas ali, ó Viu? Olha a galinha sura aqui, pessoal Pra quem não sabe o que é uma galinha sura Essa galinhazinha sem rabo aqui, ó Tá vendo? Olha aí, ó Muito bonita essa criação aqui Essa daqui é As galinhas As verdadeiras caipiras, né? É, caipiras As verdadeiras caipiras Não é daquelas de criatório, não, né? É, de verdade Muito obrigado, meu amigão Pela atenção, viu? Tudo de bom Deus abençoe Então é isso aí, gente Vamos continuar aqui Tá certo? Vamos descendo aqui Olha aí, ó Se Deus quiser Esse da leão dominada ali Que eu já comei ele Olha aqui Muito bom Olha aqui, pessoal Também tem bastante ervas aqui, ó Muito legal Diversificar aí Pra pessoas que querem fazer chá, né? Pra muitas coisas Muito show Então olha aqui, pessoal Vamos descendo aqui Aqui tem mais outras galinhas Aqui, ó É quanto essas peruas, meu cidadão? 70, 75 O que é essa grandona aqui, ó? Esse é um peru É um peru, né? Esse é peru E esse é peru E aqui é um peru É quanto? O peru, vê? 130 130 Muito bonito aí, ó Olha aí, ó E essa peruazinha aqui? Peru é 70 70 reais a peru Quanto você é? Pessoal, aí eu tô filmando aqui Pra gente colocar na internet, viu? Tá certo Muito obrigado, meu cidadão Pela atenção Deus abençoe, viu? Pessoal aqui Muito, muito boa, né? Legal demais Olha aí, tem uns patas aqui, ó Nossa amiga aqui Zé Maria O nome dele Olha aí, ó Tá? Quantos ovos? 8 reais 12 ovos por 8 reais aqui, tá certo? Tem o ferrão de corda aqui também É quanto o ferrão de corda? 6 Olha, muito bom E esse pato aqui? O pato é quanto? Lime box 35 35, ó aí, ó Muito legal Muito obrigado, meu cidadão Tudo de bom, viu? Deus abençoe, bom negócio Olha aí Tudo bom? Olha aí, pessoal Aqui, ó Mais outras criações aqui, ó Muito legal aqui em Garanhão Viu? Então vamos descendo aqui, ó Tem outros pintinhos aqui, ó Coisa mais linda do mundo aí Olha só, gente Muito legal aí Ah, quantos pintinhos? 4 pintinhos por 10 reais Sai 2,50, né? Olha, muito legal aí, ó Né? A feira daqui é uma feira muito boa, gente Muito boa mesmo aqui Viu? Viu as criações, ó Muito bonito aí, ó Tem uns pintinhos coro Esses coloridos é a mesma coisa O mesmo preço também? É o mesmo preço Muito bonito aí, ó Bença a Deus Muito obrigado, cidadão Tudo de bom Deus abençoe, bom negócio Olha aí, pessoal Pinho A fruta do Conde Tá de conta aqui a A fruta? 2 reais Aí, pessoal 2 reais aqui Tá certo? Então vamos descendo aí Tchau Tudo de bom, viu? Olha aí, pessoal Mais um Aspiru aqui, ó Oi Olha aí, pessoal Pra vocês verem mais as criações aqui, ó Muito bonito aí Não, mas não se preocupe, não Não, mas não tem problema não Olha aí, pequenininha que tá vendo É um peru É um peru, é uma perua isso aqui É peru É a quanto? Um desse 50 80 Tem todo o preço Tem todo o preço Varia, né? Depende do tamanho Muito bom, gente Muito obrigado, viu? Tudo de bom Obrigado Olha aqui, pessoal Bastante ovo aqui, ó Tá de quanto, meu senhor? 10 reais 10 reais aí, pessoal Olha aí, ó Muito bom aqui, ó Viu? Muito obrigado, cidadão Deus abençoe Bom negócio Então é isso aí, pessoal Vamos seguir aqui em frente Tchau ali Tchau, viu, meu amigão? Tudo de bom aqui, ó Queijo aqui, ó Muito bom aqui É todo sacoladinho, ó É Tá de quanto quilo de queijo, minha senhora? Ah, quanto quilo do queijo? 14 14 reais Muito obrigado, viu? Olha aí, pessoal Vamos continuar aqui Tá certo? Feira livre aqui de Garanhão, isso Muito legal aqui, ó A tomate é 3,50 aqui, ó Aquele da tomate Muito bom Então é isso aí Eu peço a vocês que vão se inscrevendo Deixando o seu like, ó Aí, pessoal Aqui é uns barzinhos, né? Pra o pessoal que quer Que é lanchar Fazer um tirrascozinho Acertar que é o Seasa, né? Eu chamo Seasa Se tiver errado Não corre aí Já Se chama Seaga E olha aí, ó O talpãozão Grandão aqui Tá certo? Olha aí, ó É cedo agora É uns 5,5, pessoal A porção tá chegando agora Olha aí, pra você ver aí, ó Tá certo? Muito legal aqui Vamos aí, ó Olha aqui as mangas aqui, ó Muito boa Tá de quanto a manga, senhora? 4 por 2 4 por 2 Obrigado, viu? 4 mangas por 2 reais aí Tem banana aqui, pessoal Dessa banana que cozinha aqui, ó Essas aqui Pessoal só comer elas cozinhadas Muito legal aqui, ó Tá certo? Tem uma parte de açougue, pessoal, aqui É tudo legalizado, tudo certo Mas Não costumo filmar Porque As pessoas podem achar ruim, né? Não sei Aqui vamos entrar na área De verduras aqui, ó Que é couve Tá de quanto couve? O couve tá 3 por 5 3 por 2 Aí, ó Muito obrigado Olha aí, pessoal O repolho tá de quanto? Tem de 4 Oi? Tem de 4 e 3 reais Muito obrigado, viu? Tchau, tudo de bom Olha aí, ó Muito legal aqui Vamos descendo aqui, gente Aqui embaixo é bastante jeito Muito movimento, viu? Olha aí, ó Aqui também tem feira, pessoal Sempre, sempre tem feira por aqui Tá certo? Olha aí pra vocês verem, ó Muita gente Tem feira grande aqui É tipo de mercadoria, né? Carrada fechada Beleza, moral Mandar um abraço pra galera aí Beleza, galera Olha aí, ó Trabalhador aí Gente boa Valeu, meu amigão Tá na luta aí Olha aqui, pessoal Macaxeira Certo? É algo Algumas pessoas Chamam de aipim, né? É verdade Muito bom aqui Através do que a nossa mão É com a arista É isso aí, pessoal Vamos continuar aqui Certo? Aqui, mamão Olha aí Tá quanto mamão, meu senhor? Três reais Três reais o quilo aqui, pessoal Muito bom Tá certo? Muito obrigado Tudo de bom, viu? Olha aí, gente Vamos continuar aqui, ó Olha aqui A macaxeira aqui, ó Muito legal aqui Essa tá bonita, hein? Muito bonita aqui, ó Chamo de macaxeira Outras pessoas chamam de Aipim, né, gente? Tá de quanto quilo? Doze quilo é cinco Doze quilo é cinco Muito bom aqui, viu? Extra, extra É muito bonito aqui, ó Pode mostrar aí É nóis, viu? Chegar aqui na Feira de Garanhão Você pode procurar Seada Seada aqui O cidadão aqui, ó Fernando da macaxeira Fernando da macaxeira Muito bom aí, viu? Assim, ó Show aí, ó Muito boa, garantida Eu compro macaxeira aqui Inclusive eu vou comprar Um quilo aqui, gente Pode deixar um quilo aí Pra mim, tá certo? Viu? Daqui a pouco Daqui a pouco Eu passo pra pegar Olha aí, mamão, ó A cerola aqui, ó Muito boa aí, ó Uva Molinha, molinha Uva, cerola Muito legal Mamão Obrigado, meu amigão Deus abençoe Tudo de bom, viu? Olha aí, gente Vamos continuar aqui, ó Tudo bem organizadinho Aí, ó Como vocês estão vendo aí Tá certo? Muito legal Gente, eu Vou deixar o vídeo aqui Pequeninho Porque Se não Na verdade já Tá meio grande Nessa vai ficar Grande demais Termina ficando meio chato Mas é muito grande Aqui a feira Uma excelente feira Olha só de melancia aqui, ó Pra vocês verem Lá na frente É Laranja Abacaxi Vou mostrar pra vocês aqui, ó Muito legal Tudo bom É a partir de quanto É pra cidadão Melancia aqui? A menor é 2 reais Aqui, ó Tá vendo, pessoal? Aqui, ó 3, 4, 5, 6 Quem diz é o cliente, não é isso? É, a maior é 10 É Muito obrigado, viu? Tudo de bom Olha aí Olha ali também, pessoal Aqui, ó É A laranja aqui, ó Muito bom aqui, ó É a sua laranja, meu cidadão? É a sua laranja? Ok É a sua? É, né? 7 é 2 Olha aí 7 laranjas por 2 reais Tá certo? Muito legal aqui Muito obrigado, meu senhor Tudo de bom, viu? Deus abençoe Olha aqui, pessoal Abacaxi, ó Muito Muito abacaxi aqui, ó Certo? Ah, quanto é o abacaxi, senhora? Olha, abacaxi, dá um real Cota? Ah, um real aqui, ó Muito legal Olha, abacaxi O tamanho do abacaxi aqui, ó Foi um real Muito obrigado Deus abençoe, viu? Tchau Olha aí, ó Isso aqui é a fria dos céus Aqui, ó Muito legal Através do canal São um pecuarista Olha o melão ali, ó Tá de quanto, meu cidadão, melão? Um é 2, 3, 5 Um é 2, 3, 5 Muito bom Obrigadão, viu? Muito legal aí, pessoal Aí, ó Tá certo? Tô É, a feira é mais grande, gente Tem Mas eu vou finalizar o vídeo por aqui Vou mostrar pra vocês ali Um pouco aqui O tamanho da feira aqui, ó Olha aqui, pessoal Aqui é o Seaga Seaga Olha ali, ó Tá vendo? Vai até nesse finalzão aí, ó Essa parte branca ali Aí, ó Vem pra cá Aí do outro lado tem a feira da galinha também E tem sublinha ali, ó Muito grande Olha ali, que nem vocês podem ver aí, tá certo? Muito legal Então é isso aí, gente Peço a vocês que se inscrevam aí No meu canal Quem é inscrito Muito obrigado por estar assistindo Quem não for inscrito Mas que assiste Muito obrigado Tá certo? Esse é o vídeo de hoje É aqui em Garanhuns Tá certo? Pernambuco Feira do Nordeste Em Garanhuns Ó Tá certo? Tá certo? Tá certo? Amém.